Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Fugir do consenso é uma saída para quem busca também um retorno fora da média do mercado. Em busca de ações que podem ajudar o investidor a atingir esse objetivo, o Banco BTG Pactual comparou os 137 papéis de sua análise com a média dos demais analistas do mercado. Resultado foi uma lista de 11 empresas, sendo que 8, o BTG tem uma recomendação mais otimista e 3 mais pessimista, ou seja, considerando que o mercado irá eventualmente encontrar as projeções do BTG, 8 dessas empresas podem ver uma alta em suas ações, enquanto 3 podem ver uma queda, porque o banco está mais pessimista. Vamos às ações. Primeiro, as preferidas do BTG, que são Brasil Foods, Lopes, BR Maus, Pão de Açúcar e Brasil Insurance. Já as arriscadas são Gol, Suzano e o Banco da Ecoval. O BTG afirma que esses nomes são arriscados, mas caso as projeções o confirmem, as ações podem subir rapidamente. E por fim, as ações para se evitar são as seguintes. O Ziminas, Cielo e Odontoprev. O banco acredita que as projeções para essas empresas estão muito otimistas. E a agrocorretora aumentou as estimativas para as ações da B2W. O preço-alvo foi elevado de R$ 9,20 para R$ 17,50. A recomendação é de manter os papéis. Segundo a corretora, o cenário para a empresa continua desafiador para o fluxo de caixa, além do ambiente continuar muito competitivo pela ascensão de novos concorrentes no mercado. E por fim, a agência de classificação de risco FIT elevou o rating da BR Properties, de BB- para BB. A FIT espera que a BR Properties continue a apresentar uma melhora gradativa dos níveis de alavancagem como resultado do fortalecimento da geração de caixa proveniente dos contratos de locação. Bom, esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá.